Fala aí galerinha do YouTube, tudo belezinha? Aqui é o MelhorBestJ, estamos com mais um episódio da série Cavaleiros do Dito, a Roma dos Soldados. Agradeço vocês que estão acompanhando a série, e não deixem de acompanhar nossos canais parceiros, o Razor Zone e o Destiny Game. Valeu? Então, se embora para a luta. Vamos enfrentar aqui o Mini. É Mini, na verdade. Desculpa pela ignorância. Que música bonita. É tão bonita, mas tão triste. Será que tem alguém por perto? A minha corrente quase não se mexe. Você parece ter gostado da minha música, Andromeda. Quem é você? Sou Mime de Bennett Nacho da Estrela Eta. Essa música é o seu réquiem, e é o prelúdio da sua morte. Você é Mime. Posso ler a sua mente como se fosse um livro. Você não parece querer lutar. Permita-me lhe oferecer um aviso. Esse seu lado gentil o levará certamente à morte. Obrigado pelo aviso. Mas devo salvar Atena e também proteger este mundo. Não vou morrer antes de conquistar estes objetivos. Se vai ficar no meu caminho, então só me resta lutar com você. Corrente de Andromeda! O que é de errado com a minha corrente? Isso não pode ser! Ainda não entendeu, Andromeda? Sua corrente é uma arma poderosa que responde à intenção de causar mal. Mas e se o seu oponente não tiver tal intenção? Alguém como eu. É, Shun, vamos pegar. Vamos dar. Porrada nele. Porrada nele. Aqui vai! Saiba que eu consigo ler a sua mente como se fosse um livro. Mutei! Ele que o rapaz não se imporcerá na vida de mim. É verdade. Só sinto tristeza. É um cosmo trágico. Fique sabendo que você nunca o notará. Com a sua corrente sublime, você não é bom o bastante para lutar. Andromeda, este mundo é mesmo digno da sua atenção. Realmente acreditas que um mundo pacífico e sem conflitos pode se tornar realidade? Este mundo é muito diferente. Ele não é como alguém que eu já tenha lutado antes. Como se ele pudesse ser o livro da minha mente. Estão assistindo os ataques poderosos, mas por que não sinto nenhuma intenção de me causar mal? Repare-se! Não escapará de mim agora! Sua luz que está manipulando os meus sentidos. Apenas o poder não me traria aqui. Eu usei muito do meu poder. MIMI, eu sei que no fundo do coração você não deseja machucar ninguém. Na verdade, você não quer lutar. Não é? Tudo o que você faz é se machucar. Essas são suas últimas palavras? Então ficamos por aqui. Adeus, Andromeda. Quem fez isso? Icky de Fênix. Icky! Eu sabia que você viria. Mimmy, o Shun já te entendeu. Independentemente da sua força, tem algo de diferente em seus ataques. Por algum motivo, eu não sinto intenção de ferir. Vinda do seu cosmo. Acha mesmo que eu não tenho essa intenção? Então, fique sabendo que eu matei o meu próprio pai com estas mãos. O quê? Fulkin, meu pai, já foi aclamado como o maior herói de Asgard. Porém, em nenhum momento ele foi gentil comigo. Passei minha infância treinando orduamente, apenas com a solidão como amiga. Então, um dia, eu descobri a verdade. Quando eu era pequeno, Asgard envolveu-se em um conflito com o povo vizinho. Fulkin lutou com um guerreiro e o matou sem piedade. Junto à sua esposa quando ela tentou protegê-lo. Eles eram os meus pais. Matei, matei sim. Mas minha tristeza não foi embora. Então, concentrei meu ódio terrível nos meus punhos e continuei a viver para lutar. Então, você ainda não sente a minha intenção assassina, Fênix? Você é como eu costumava ser. O quê? Eu também fui tomado pelas chamas do ódio. Até mesmo voltei meus punhos contra Atena. Entenda. O que eu não sabia, o que eu não conseguia ver, era que eu desejava algo mais vindo da minha alma. Eu queria algo para amar. Algo no que acreditar. Como você deseja agora. Quanta bobagem. Você simplesmente não quer reconhecer. Cale-se. Não fale mais. Ah, agora a porrada vai ficar séria. Fique de contra o Mime. Saiba que eu consigo ler a sua mente como se fosse um livro. Lutem. Durante a batalha das 12 casas, meu sofrimento também me ensinou a mim. Dê-me no Senhor que a proximidade com a morte eleva o nosso cosmo ao máximo. Bora, Link. Bora, Link. Bora, Link. Aquele que você realmente ouviu, não sou eu. E também não é o seu pai Vulcan. Você, seu tempo, ter matado o pai te amava. Tenho certeza disso. Cale-se. Pare de inventar coisas. Valvifantava! PVC! Não escapará de mim agora! Vou fazer você desejar nunca ter sido! Não escapará de mim agora! Não escapará de mim agora! Não escapará de mim agora! Valvifantava! Não escapará de mim agora! Phoenix! Fora ao seu. Valvifantava! Mimmy, assuma a responsabilidade por seus crimes. Peça perdão ao seu pai e lute-me pelo bem de sua terra natal por aca. Não acha que é isso? O que o seu pai desejaria? É que... Já não andei calar essa boca imunda. Mimmy, diga de uma vez de onde vem essa força. Você pode estar cheio de dozeio de me ferir, mas isso não quer dizer que elevará o seu bote. Escute! Exponho de envolvarde que mente para si mesmo. Nunca derrubarão estação em capação. Escute! Fique! Fique! Não te estufil! Agora, vou fazer você derrubar. Nunca derrubar. Porra, desiste, desiste, desiste. Vou matar, tentei pegar da ão. Tentei fazer ele levar o Cosmoset no sentido, mas não consegui. Como o Cavaleiro de Atena. Mais três. Era você, Mimi. Você não está alucinando. Essas são as memórias vindas de dentro da sua alma. O quê? Mas... quer dizer que Folken tentou deixar meus pais fugirem? E o meu pai o forçou, levando Folken a matá-lo para se defender? Isso é mentira! Pare! Pare com isso! É impossível! Não... não pode ser verdade! Se isso é a realidade, então o que eu fiz com a minha vida? Por causa do medo de seu próprio crime, por ter matado seu pai amado, você tem se forçado a odiá-lo. É só isso! Porém, do fundo do seu coração, você ainda respeita e ama o homem que te criou. Quer dizer que ele sabia? Folken... Folken sabia que eu estava destinado a ser um guerreiro deus? Foi por isso que ele me fez treinar tão arduamente para entregar a Asgard, que ele tanto amava, nas minhas mãos? Fênix, agora eu vou querer descobrir se o que você diz é verdade. A intenção ofensiva de Mime desapareceu, mas sinto que o cosmo dele é mais forte do que antes. Seu ódio passou, mas foi substituído por uma reserva de energia e determinação. Muito bem, então. Venha! Mime! Pai, eu logo estarei com você novamente. Eu não pude seguir seus passos, mesmo como um guerreiro deus. Mas... Fênix e seus companheiros, eles certamente protegerão Asgard e o mundo contra o mal. Eu... Conto com vocês... Fênix... E também... Andromeda. A Safira de Odin. A Safira de Odin. Shun... Seiya e os outros estão esperando. Não se preocupe comigo. Siga em frente. Mas Ikki... Ai, Shun! Prometemos durante a Batalha das Doze Casas, lembra? Não importa o que acontecer, nunca olharemos para trás. Mas... Eu... Lembro! É pessoal, então... Vamos finalizando aqui. O... Na próxima... No próximo episódio, a gente... Vai enfrentar o... É... Fenrir. Beleza? E... Agradeço por você acompanhar mais esse episódio. Valeu! Até a próxima! Fui! Tchau! Tchau!